Bora jovem, mais um videozão aí, motovlog na Kawasaki Z800 2014 mano, então só bora acelerar Já colocamos cinquentão de pódio, praticamente eu achei o tanque mano, essa moto aqui é econômica hein pai Essa é econômica hein, então vamos só bora E aí jovem, bora, é o preço da gasolina pódio aí, se liga, 750 baixou, bora aí Lu, monta aí Bora jovem, aí sim galera, só bora Bolezinho de Kawasaki, então rapaziada, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos Por dessa forma vocês vão ser avisados assim que tiver vídeo novo no canal, lembrando que é sempre um prazer trazer vídeos novos pra vocês Então se inscreve no canal, deixa o like e comenta abaixo mano, demorou pra gente tá interagindo Então só bora, tá mais um videozão aí, acelerando a Kawasaki Z800, que logo mais mano, infelizmente, vai embora Então se você realmente gosta dos vídeos com a Kawasaki Z800 mano, deixa o like, comenta e compartilha Porque se esse vídeo aqui bater mano, bora, vou pôr uma meta de like muito baixa velho Sem like mano, aí eu vou repensar em ficar com ela, porque eu vou ser inserido pra você, não tá valendo a pena continuar com essa moto É uma moto muito boa, econômica, mano, a moto é sensacional, porém cara, o conteúdo mano, aqui no canal que tá mais né, vingando É o conteúdo de carro, o conteúdo né mano, das resenhas pá E não, mas não é porque vocês não curtem mano, só apenas né, vamos dizer assim É que o YouTube não entrega mano, então vai ter vídeo aí que vocês podem assistir Tá com uma par de like, uma par de comentário, só que o vídeo tem 500 visualizações só Enquanto o outro mano, mal bobinho, 1k, 2k, pegou? E aí sem contar também que o YouTube mano, ele baixa a nossa moneração mano É um considerado bagulho de risco, tá ligado? Aí é moiado, não é à toa que os grandes YouTubers que gravavam o motovlog pararam mano Mas não pretendo parar não pai, mas vou reduzir E aí como eu falei mano, pra ficar com a moto pra andar uma vez por mês não vira né pai Então só bora acelerar ali, tô indo agora lá no festival de pipas em Suzano Já vou mostrar até o caminho pra vocês E o tema do título desse vídeo vai ser acelerando forte com a cabra da 5800 Indo para o festival de pipas, tô aqui com a patroa, dá um salve Lu E aí? A bichão é braba, eu falei vamos de moto? Que que cê falou Lu, quando eu falei vamos de moto, se liga no... Eita pro top hein cachorro Da hora hein Que que cê falou Lu, quando eu falei vamos de moto Ai, vamos de... Vamos com a braba Vamos com a grande Então só bora né galera, vou acelerar Que o cronograma de gravação hoje é longa, então tem que aproveitar o máximo Olha a festa do faiu A Luana já gravou um shortzinho nosso ali Ah, outra coisa galera Tô com a camiseta do Fiote 03 Aí tem os patrocinadores na... né? Na parte de trás e tal Nas costas e tal E tô com a camiseta do Fala Jovem mano Essa aqui é pra comércio As duas são pra comércio, mas eu acredito Pra Fala Jovem seja, né? Mais casual assim, vamos dizer Então se você quer adquirir a sua camiseta mano Me chama lá no Instagram Arroba Fiote 013 Chama no direct lá e fala Fiote, quero a camiseta do Fala Jovem mano Na boa cara O primeiro que comprar a camiseta do Fiote 013 Escuta bem Vai ganhar o frete grátis pai Na boa Vou fazer o frete grátis mano Porque, meu Cê é louco cachorro Eu nunca imaginei que eu ia ter algo com, né? Meu assim, né? Ou aí outra pessoa usando Lógico que eu tenho velho de roupa e tal Mas não tem a minha marca, tá ligado? Estampada em roupa e tal Acredito que vocês tenham entendido mano Então pra mim vai ser sensacional E também me marcar no... né? A pessoa vai ter que me marcar também no Instagram, né mano? Pra mim tá repostando, né? Senão não vai, né pai? Fechou? Então é isso Ô bebê Eu ia, mano Mas não vou não Vou arriscar de mile aí não Hoje eu tô safe Vou dar uma acelerada ali Hoje eu tô Merck, Merck Live Vambora Esperei um pouquinho, mano A mais Pra... Poder pegar a pista livre, mano Vambora Só que eu nem a blu da minha era E aí Eu ia SA Eu ia Halloween Vambora Só que eu não vou Eu ia gostar Eu ia aena Eu ia 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 Ah, lembrando rapaziada, o meu tipo de pelotagem ela não é também, nada demorou? Mas conselho ninguém a acelerar dessa forma Lembrando que eu já tenho um tempo da moto, eu já tenho um conhecimento aí, né? Que pode ou não acontecer Vocês podem ver que a pista tá livre, mano, então Tô causando, tá ligado? Ah, e comenta no vídeo, mano, se vocês querem que eu gravo acelerando com ele, velho O bicho é cagão demais, eu já dei uma volta com ele na vila Mas tipo assim, papo de primeira, sempre por hora E aí ele ficou doido, mano E daí me dando até pra gravar um vídeo, então comenta, mano Comenta bastante ali, eu gravo um vídeo de folhias Folhias show, né, pra quem não conhece É louco, quando eu jogava uma cagareia, velho Será que eu tô com a cruzinha? Aqui, ó Eita, chama escurigo, giz Fala comigo, bebê Eita, fala comigo, querido Oh, meu Deus Seja feliz com seu amado Não vou parar de contar, senão dá direito de desautorar, né, cuzão? Mano, esse vídeo mesmo tá insano, hein, pai A gente tá procurando a buzininha Não tem buzininha aqui E aí, ó A doceria Doce sabor Tá bem chegando aí Tá lindo Você tá doido, papai do céu Abençoa, senhor Vamos cuidar aqui, esse cara vai pra ir ali Vocês tão vendo que quando chega num ponto, ó Agora, repara aqui, ó É ponto cego, mano Na 200km Então, ó O carro reduz o ânsito Porque tem pouca visão Olha ali, ó Tem pouca visão Então, por exemplo, se alguém cruzar ali, velho O espaço é muito pequeno pra você parar Então, é uma dica que eu dou pra você, mano A ser que você esteja na loucura mesmo De se matar, né, mano Agora, pra quem quer andar aí seguro Você tem que visualizar, mano Longe Caraca, mano Tá me dando falta de, ah, cuzão É, louco Eu tô mostrando em taro, filho Cê é doido, velho É, ó Ó a horneteira aí E, galera É, mano Tem um bagulho pra falar aqui pra vocês Velho, tem um vídeozão que vai pro ar monstro, velho Só que a GoPro, velho Até foi um dos motivos que eu vou gravar esse vídeo Um pouquinho mais longo, mano Que o editor não tá conseguindo, mano É Quase o download da edição, tá Devido a GoPro, uma bita estabilidade, velho Se você souber o que é e puder dar um salve Então, hoje eu vou fazer esse vídeo pra testar Já configurei ela de uma ou outra forma, né Tem um vídeo aqui onde eu mostro Só que no dia que eu gravei o rolê, mano Rolê top, mano Insano o rolê, velho Show de bola Vocês vão dar risada demais Acredito que alguns de vocês já saibam qual é, né, mano Aqueles que me seguem lá no Instagram Mas, meu, o vídeo tá top, velho Só que tá dando um trampo da freula, mano No outro lá que eu gravei no evento do Miliano Eu lancei, mano Travou lá uma parte Ela falou, mano Eu vou lançar porque Cara, foi a única forma, mano Eu tentei de tudo Mas não foi Mas pegou a parte do final Então, né, eu falei, ah, mano Tá safe, né, mano Eu pensei que só tinha travado uma partezinha Mas travou uma parte considerável É, moiados Mas tá bom, né Só vamos Ó, cuidado aqui Coloca muito a estrada pro esse lado Vou comer de rato, tá, mano Ó, aqui é outro exemplo, ó Tá vendo, ó Eu podia jogar ali na portão, no bagulho? Podia Só que eu não vou fazer isso Por quê? A campo de visão é muito pequena Só que agora ele tá jogando muita terra na minha cara, mano Aí é moiado, hein, pai Joga pra direita, tio Aí você me quebra na imagem Agora ele vai jogar Ô, eu sou feliz Eu trabalhava, é, mano Isso aí é da hora de contar Eu não cheguei a trabalhar Mas eu ia só pra aprender a dirigir, mano Ia nas viagens com os caras da Copa e Trans, mano Então, eu falo pra você Você quer aprender o bagulho, cara Você tem que meter as caras Na minha época você pagava pra aprender Até hoje é assim, né, mano Só que as pessoas não sacaram isso ainda Então você quer aprender um bagulho Encosta na pessoa, velho Fala Cara, eu quero aprender isso, mano O que eu posso fazer? Aí você troca, mano Troca serviço Chegou? Essa é a origem do dinheiro, mano Agora a pessoa tudo quer dinheiro Dinheiro, mano Dinheiro não é tudo não, pai Dinheiro nada mais é que uma energia, tá ligado? Aí é uma moeda de troca Porque, por exemplo Você não tem dinheiro pra pagar por algo Mas você pode fazer algo pra Aquela pessoa que tá oferecendo aquele produto, mano Foi o que eu aprendi Então é o que eu fazia, mano O cara me ensina E eu ajudo ele, mano Porque, querendo ou não, às vezes Ah, velho Eu não gosto de fazer isso aqui, mano É, tio Ah, eu vou fazer Não dá lá atrás de cá Aqui não dá Aqui é duas faixinhas? É Olha a raios vermelha Eita, pô Vai voar mesmo Não bota aqui Uhul Cafiote 013 Ah, vai entrar com tudo Eu sou feliz Nem vi a mão ali Aí, olha Você vai pra onde? Bananha Será que os caras vão estar lá, pai? E hoje o olheiro é da hora, hein, mano Só que eu meti o louco Falei pros caras aqui no i Só pra encostar Pra ver a reação dos caras, cachorro Porque eu podia colocar A reação dos meus amigos A me verem chegando Depois do almoço No festival de pica Ó, pipoca aqui, a palinha Porque eu vou vir pra cima Tô lá, cuidado Eita, mano Ah, outro motivo também Pelo qual eu vim A moto é um tempo parada, né, rapaziada E no vídeo que eu gravei lá Indo pro evento lá dos amigos do Miliano Natal O bagulho, mano Eu vou dar um corte O bagulho vai, pôs, ó A gasolina tá... E é tarde, hein A gasolina tá vencida, parece A nota ainda é gala Ai, não tá tarde pra lá, não Nossa, eu sempre quis fazer isso Jogar o corpinho pro lado Olha os cachorros Quero ver quantos minutos de vídeo Isso aqui vai pegar, hein Tá piscando, tá gravando Eita, e os freios, tá bom? Será que breca? Não Só na resundizinha, papai O mosquito bateu aqui, morreu Oh, my God Dad Não, Dad é pai Ah, bem lá, é isso aí Ah, eu tô pra mostrar, hein Olha o LED vermelho, é bem, é bem, hein Fiz só a 200 por hora Com uma velocidade Ha, ha, Leonardo Também sempre quis gravar isso Mas na época eu queria gravar isso Aí não ia dar bom, não A depressão tava como naquela época? Eu sei, amor Tá churro forte Ai, né É passado, né, pai Graças a Deus aí Rapaz do céu abençoou Não é por causa dos foguetes Não, mano É por causa da minha esposa, mano Certo? Eu, né, certo? Nem gosto de falar muito certo Porque é Não é o caso, né, mano Só eu e ela Sabe o quanto que a gente já passou aí Juntos, mano Então E hoje, graças a Deus também Temos vocês, né, mano Que é Os inscritos aqui Que acompanham o canal Deixa a sugestão, mano Tô vendo os encontros aí Da maior atenção, mano Mal da hora, velho Pra mim, cara Que tipo assim Eu falei até pra Elias No dia que eu fui pro evento Falei, caraca, eu tô doido Eu tô uma semana dentro de casa, mano Nem abri a porta pra fora Eu abri Eu falei, você tá zoando? Falei, é, cara Ele falou, nossa, mano Você tá zoando? Falei, é, pô Tipo Eu trabalho na internet, mano Então E às vezes eu falo, mano Aí eu vou ali Aí eu vou Aí eu vou não Aí já era Aí quando os caras chamam Eu vou, velho Aí O que é isso que eu falo? Tem uns rolê que eu vou Que eu mando uns KM monstro Esse galombado era Oxe, é o meu pulmãozão monstro Eau, carnaval Ó, fuzoe, fuzoe Será que tá tendo as pipas aí? Eu gravei um vídeo aqui no canal Em Anachepa Que a cavada aqui de incenso E eu não, mano Cara, é tudo doido Quando eu acho que eu sou doido Eu vou encontro uns doido Mais doido que eu ainda Vamos ver quem vai estar aí Nesse rolê aí É bom que a mulher Já conhece o lugar também, né Que às vezes ele fala Ai, você nem me chama Pra ir É foda, mano É muito que não Vai por causa dos banheiros, né, mano Eu acho assim, né, velho Esse bagulho é na Né, ainda não tá Bem estruturado Então não tem os banheiros químicos ainda Aí pra mulher Eu acredito eu Que seja complicado, né, mano Então, né Enfim, comenta aí Você mulher que tá me assistindo aí Se realmente não é complicado É mulher É, não dá nem pra cortar aqui Aí eu tô com a ligeira Aí sim, cachorro Deu até um partinho pro cara Se fala e curte, né Que ele ficou esperando eu passar Aqui eu tô uma ligeira Tem um vídeo aqui no Que não gravou aqui, pai Não, foi aqui não Fui lá no Jardim Caralito O William me zoando Tá bombando lá no Tik Tok Já me segue lá, pai Mesma coisa, galera Pesquisou no Google aí Fiote 013 Fiote F-I-O-T 013 Demorou? Você vai encontrar lá o fiotão Demorou? É, o William fica me zoando Mas chamando eu de fiote Ô, bicho zoeira, velho Mas não É fiote É que eu tenho muito E esse é o apelido que eu tenho Já faz mão escota, mano Que é Tem um vídeo aqui também Não é um vídeo Tem uma live Que é a Fala Jovem Que logo mais eu vou estar explicando pra vocês Por que que nós deixou de gravar Lá, né As lives e tal E se eu vou voltar ou não Mas aí é assunto pra outro vídeo Eu tô chegando aqui Galera, se você gostou desse vídeo Já vai deixando aquele like Pra fortalecer Comenta bastante abaixo aí Demorou? Vamos ver se os caras Tá aí Ih, acho que os caras Foi embora, hein, mano Ou tá lá embaixo Ih, acho que os caras Nem vieram, hein Nossa É nada Perdi sua viagem, ó Ah, vamos encerrar o vídeo Mesmo já era Parar o vídeo aqui Ai, Jesus Diga lá, né Que a gasolina tá como Azeve Será que os caras estão almoçando, mano? Pensa aí, Lu Ih, Lu Sentiu a adrenalina? Sim Nem como termina Não tem arroz Não dá, né Falei você Ropeado e não dá Ô Nossa Corte essa parte aí, dito Tá aí, galera Ó, o espaço aí Da hora pra vocês aí, ó Os caras não tá aí Esse pá, mano Tá lá embaixo, mano Vou dar um salve aqui pros caras Os caras foram pro outro rolê Eu nem tô sabendo, ó Cadê? É o carro dos caras ali? É o carro dos caras ali